E de janeiro de 2014 até o primeiro trimestre de 2015, 430 caminhoneiros morreram e 3.109 ficaram feridos em acidentes de trânsito nas rodovias federais e estaduais que cortam o Paraná. De acordo com a DETRAN, foram 10 mil ocorrências causadas principalmente por imprudência, cansaço e consumo de substâncias proibidas. Confira agora os números do balanço nas estradas paranaenses nesse feriado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, os números nas estradas paranaenses nesse feriado do dia do trabalho foram 169 acidentes, 127 feridos, 13 mortos, 4.776 imagens de radar capturada com excesso de velocidade, 84 motoristas flagrados bêbados e 29 foram presos em flagrantes, 746 quilos de maconha apreendidos, 178 veículos recolhidos por diversas irregularidades, 315 motoristas notificados por ultrapassagens perigosas e 9 veículos roubados recuperados. Os dados referem-se de quinta-feira, meia-noite, até domingo, meia-noite. E a Polícia Federal e a Polícia Militar apreenderam cerca de meia tonelada de maconha em Fazenda Rio Grande. Os policiais receberam a informação de que uma grande quantidade de drogas seria recebida por um casal de traficantes e passaram a monitorar o local. Parte da droga foi encontrada em um dos veículos e o restante no interior de uma casa. Os policiais também prenderam em um posto de gasolina outros participantes do grupo. Eles atuavam como batedores acompanhando o transporte da droga entre Foz do Iguaçu e Fazenda Rio Grande. Sete traficantes foram presos. Veja a seguir, atletas de Araucária representam o Paraná em Campeonato Nacional de Judô.